Oi, gente! Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre a regressão linear múltipla. Então, no último vídeo, nós falamos sobre a regressão linear simples. Agora, a gente vai expandir todos aqueles conhecimentos para uma regressão em que eu tenho mais de uma variável explicativa. Bom, então, a ideia dessa aula é a gente conhecer o modelo de regressão linear múltipla, avaliar quais são os pressupostos do modelo, assim como o modelo de regressão linear simples, eu também vou ter aqueles mesmos pressupostos. Qual o significado dos parâmetros, como estimar esses parâmetros, como que a gente avalia a significância de cada coeficiente e avalia a qualidade da regressão. Bom, então, na última aula, a gente viu esse mesmo esquema e nós vimos que a gente ia utilizar uma regressão simples linear no conteúdo passado. Agora, a gente vai estender esse conteúdo, certo? A gente vai sair de uma regressão simples e agora a gente vai passar a ter uma regressão múltipla, tá? A regressão múltipla, ela utiliza não apenas uma variável explicativa, mas utiliza duas, três, quatro, cinco ou mais variáveis explicativas. A ideia é que a gente possa acrescentar outras variáveis de forma que a gente tente captar o máximo possível da variabilidade da nossa variável resposta. E aqui, no caso, agora que eu percebi, eu marquei errado, a gente não vai ver a não-linear, a gente vai ver a linear, ok? Podem ficar tranquilos que no material, nos slides, eu vou já colocar para vocês lá no site corrigido, ok? Então, é regressão múltipla linear. Então, a regressão linear múltipla, ela nada mais é do que uma extensão da regressão simples. Então, tudo aquilo que a gente tinha para regressão simples, todos aqueles pressupostos, aquelas características, aquelas interpretações, elas vão ser expandidas para regressão linear múltipla. Tipo, algumas coisas vão mudar, vão mudar porque a gente vai ter agora a participação de outras variáveis, mas a maioria permanece o mesmo, ok? Ok? Então, como característica, a gente tem mais de uma variável preditora. É importante, gente, deixar bem claro para vocês, eu não sei se eu já falei isso em algum outro vídeo, mas as variáveis independentes, elas, né, que são as variáveis explicativas, elas recebem várias denominações. Então, eu posso chamar de variável preditora, variável preditiva, variável independente, variável explicativa, preditor, ok? Até mesmo regressor, tá? Mas é mais comum a gente ver esses nomes, variável preditora, preditiva, independente, explicativa, preditor, tá? Tudo isso se referindo àquelas variáveis que a gente vai utilizar para tentar explicar uma outra variável que a gente chama de resposta. Então, como na regressão linear múltipla a gente vai utilizar mais de uma variável preditora, o modelo, ele se torna um pouco mais complexo, né? Se torna um pouco mais difícil. Primeiro, é mais difícil escolher o melhor modelo, porque já que a gente vai ter várias variáveis explicativas, né, ao nosso dispor, qual combinação de variáveis vai fornecer para mim um melhor desempenho, certo? Então, uma vez que várias variáveis, né, elas podem existir, várias variáveis candidatas podem existir, eu preciso, então, encontrar qual melhor combinação para explicar aquela minha variável resposta, ok? Outra característica que dificulta numa regressão linear múltipla é a visualização do modelo ajustado. Na regressão linear simples, como a gente só tinha uma variável x, né, uma variável independente, a gente conseguia visualizar a relação de x com y em um gráfico 2D simples. Agora, né, tendo, por exemplo, três ou mais variáveis, a gente não consegue avaliar tudo isso em um único gráfico. O máximo que a gente consegue é a relação de duas variáveis explicativas com uma variável resposta, que é o gráfico 3D. Então, na regressão linear múltipla, a gente já passa a ter essa dificuldade, ok? Às vezes, é difícil interpretar o modelo ajustado. Então, como na regressão linear simples a gente sabia que uma variação, né, em x de uma unidade correspondia a uma variação, né, de beta, de beta 1 em y, aqui a gente já fica mais restrito nessa interpretação. Então, a gente vai ter que assumir todas as outras variáveis fixas e variar uma variável para entender o que que essa variável está interferindo, está exercendo sobre a nossa variável resposta. E os cálculos são mais difíceis de serem executados sem o auxílio de computador. Então, lá a gente viu, né, que era simples, né, bastava a gente, o quê? Derivar parcialmente, igualar a zero, resolver, chegar nas equações normais, né, fazer as suas devidas substituições, e a gente conseguia determinar os coeficientes beta, zero e beta 1. Agora, como a gente tem K variáveis explicativas, isso fica muito mais difícil. Agora, a gente vai passar a ter uma matriz. Então, todos os cálculos são com base em uma matriz. Então, trabalhar com inversas de matriz, transpostas, isso tudo é mais complicado de se fazer manualmente. Então, a gente precisa do auxílio de um computador. Ok? Só que a regressão linear múltipla, a interpretação, ela é exatamente a mesma, né, de uma regressão linear simples em termos de equação. Como que vai ser dada essa nossa equação? A gente vai ter a nossa variável y, a gente vai ter o nosso coeficiente, né, sozinho, sem o x, que a gente chama de intercepto, e a gente vai ter, né, um número de variáveis explicativas dependendo da nossa situação, dependendo do número de candidatas que a gente tem. Nesse caso, a gente tem o seguinte exemplo. Suponha que o peso de crianças dependa da altura e da idade. O modelo de regressão múltipla que pode descrever essa relação é dada por y igual a beta 0 mais beta 1 x 1 mais beta 2 x 2 mais o nosso erro. Então, como eu tenho duas variáveis explicativas, o meu modelo agora passa a ter o quê? duas variáveis, né, x. Então, eu estou aqui representando peso por y, x1, altura, e x2, a idade. Então, se eu tiver mais variáveis explicativas, eu vou ter o quê? Mais coeficientes a serem determinados para o meu modelo. Ok? E aí, por que a gente classifica essa nossa regressão de linear? É linear porque a equação 1 que a gente visualiza aqui nesse slide é uma função linear dos parâmetros desconhecidos. Então, a gente não vê, por exemplo, um beta, um ao quadrado, um beta 2 ao cubo, uma raiz quadrada. Ou seja, é uma função linear dos parâmetros desconhecidos. Ok? Então, o linear vem daí. Então, o modelo de regressão, ele descreve um plano num espaço tridimensional. No caso, este modelo utilizando o quê? Altura, certo? Vamos ver aqui de novo. Altura e idade para tentar explicar o peso. Então, nesse caso, a gente ainda consegue visualizar graficamente. Por quê? Porque eu tenho só duas variáveis explicativas. E aí, a gente deixa de ter uma reta, certo? Que era o que a gente tinha na regressão linear simples com uma variável explicativa. e a gente passa a ter agora um plano. E aí, se a gente tivesse três ou mais variáveis explicativas, a gente não consegue visualizar isso graficamente, certo? Porque a gente sai da terceira dimensão. E aí, a gente passa a denominar de hiperplano. Ok? Então, a gente tem na regressão linear simples uma reta, na regressão linear multiplano o hiperplano. Bacana? Então, vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação, né? A gente determinou lá os nossos coeficientes, beta zero sendo 50. Opa, peraí. Beta zero sendo 50. Beta um sendo 10. E beta dois sendo 7. Ok? Então, com essa equação, o que eu vou conseguir obter? O valor médio de y, né? O valor médio do peso. Lembrando que o que a gente determina numa regressão é sempre o valor médio, tá? Já que a gente ainda tem um erro associado a cada pontinho, tá? Que nesse caso, a gente está assumindo que o valor médio desse erro é zero. Então, beta zero é o intercepto do plano de regressão. Então, beta zero vai representar a média de y quando x1 e x2 valerem zero. Então, se x1 e x2 valerem zero, eu perco esses dois termos e eu passo o quê? A ter que a média de y é igual a 50, que é exatamente o valor de beta zero. Ok? Agora, o que vem a ser o beta 1? Que nesse caso aqui é 10. O beta 1, ele vai indicar a mudança esperada na resposta para cada mudança de unidade em x1 quando x2 é mantido constante. Então, agora eu vou olhar todas essas interpretações desses valores de beta fixando as demais variáveis. Então, aqui como a gente só tem duas variáveis explicativas, beta 1 vai representar a mudança em y, certo? Quando eu faço uma mudança de uma unidade em x1 fixando x2. Mas se eu tivesse x3, x4, x5 eu estaria o quê? Fixando todas essas outras variáveis explicativas. Então, nesse caso o que eu tenho aqui? x1 é representado pela altura. Então, quando eu tenho a variação de uma unidade na altura eu tenho uma variação de 10 no peso quando o que? x2 está fixa. Eu não estou variando x2. A mesma interpretação a gente pode ter para beta 2. Então, vai ser vai indicar a mudança esperada em y para cada mudança de unidade em x2 quando x1 está fixo, está mantido constante. Então, a gente sempre vai ter essa interpretação. É a mesma interpretação da regressão linear simples, mas aqui a gente tem que ter em mente o quê? Que eu estou fixando as outras variáveis. Elas estão constantes, elas não estão variando nessa minha interpretação. Bom, vamos lá. Então, em geral, a resposta y pode estar relacionada a k variáveis preditoras. Ok? Esse k a gente não sabe, a gente vai determinar a melhor combinação de variáveis. Ok? E a gente já sabe que esses betas, eles são os nossos coeficientes de regressão, os nossos parâmetros e o modelo ele descreve um hiperplano no espaço k mais 1 dimensional. Então, se eu tenho k variáveis explicativas, o meu espaço ele vai ser k mais 1. Tá? Então, 10 variáveis 11d. Ok? E o parâmetro beta, ele representa a mudança esperada na variável y por unidade de mudança em x quando todas as variáveis restantes do modelo são mantidas constantes. Ok? Bom, e aí assim como na regressão linear simples o que a gente precisava estimar? A gente precisava estimar os parâmetros do modelo. Então, a gente precisava estimar os coeficientes. Certo? E a gente viu o que? Duas metodologias. O método dos mínimos quadrados que permitia a gente obter os valores de beta 0 e beta 1 e o método da máxima verossimilhança que além de permitir estimar beta 0 e beta 1 também permitia estimar o que? A variância. Tá certo? Então, aqui a gente vai utilizar as mesmas metodologias só que o cálculo agora vai ser matricial. Então, os modelos de regressão linear múltipla são frequentemente usados para obter uma equação para predizer valores de y a partir dos valores de vários preditores. Então, a gente sempre, né aqui no aprendizado de máquina sempre é uma palavra muito forte, né? Mas na maioria das vezes quando a gente está utilizando uma regressão linear múltipla o que a gente quer? Principalmente no aprendizado de máquina a gente quer gerar um modelo de regressão que possa predizer valores de y quando eu tiver novos valores de x quando eu tiver um conjunto a ser a ter o seu valor de y determinado, ok? Outro uso do modelo de regressão linear múltipla estudar estudar o efeito de uma variável x ajustando ou levando em conta outras variáveis preditoras Então, a gente também deseja ter a interpretação de quanto que essa variável ela mexe na minha variável resposta quanto que ela explica dessa minha variável resposta e explorar as relações entre múltiplas variáveis para determinar quais influenciam y Então, quais variáveis são importantes para explicar um determinado fenômeno Então, será que é importante levar essas variáveis em consideração? E outras eu não preciso nem considerar eu posso deixar de lado não preciso fazer a coleta dessas informações Então, é tudo isso que a gente quer determinar com uma regressão múltipla Ok? E, assim como na regressão linear simples a gente também tem os pressupostos do modelo a gente tem as características do modelo as suposições do modelo Então, todas aquelas suposições que eu tinha na regressão linear simples eu também vou ter aqui mas eu vou ter algo a mais Então, a existência para uma combinação específica das variáveis independentes y é uma variável aleatória com uma certa distribuição de probabilidade com média e variância finitas E a gente sabe o que? Que a gente espera que o nosso y tenha como distribuição de probabilidade a distribuição normal com média com os erros apresentando média zero e variância constante a questão da homocedasticidade A gente quer a questão da independência Então, as observações de y são estatisticamente dependentes uma das outras Este pressuposto é violado quando mais de uma observação é feita de um mesmo indivíduo Então, a gente quer existência a gente quer independência e a gente quer o que? Linearidade Então, o valor médio de y para cada combinação específica de x1, x2, xk é uma função li Opa É uma função linear Ok? Bom A gente também tem o pressuposto da homocedasticidade que é aquela ideia de que a variância de y ela é a mesma para cada combinação para qualquer combinação fixa de x1, x2, xk Essa variância ela se mantém Tá? Então, a gente deseja essa homocedasticidade A gente deseja o que? Que o conjunto que a gente está utilizando para determinar a nossa equação seja um conjunto né? Proveniente de uma amostra representativa da população Ok? E também a questão da normalidade da nossa variável y Já que y né? É uma combinação de um componente sistemático Lembra? Do componente sistemático O componente sistemático é formado pelo beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta k xk Ok? E o componente aleatório que é o erro Então, se o nosso erro ele tem tem distribuição normal precisa ter distribuição normal a gente está supondo isso e o nosso componente sistemático ele é fixo ele é constante então consequentemente y também vai apresentar o que? Uma distribuição normal precisa apresentar uma distribuição normal Ok? Então caso y não apresente uma normalidade a gente pode tentar aplicar algumas transformações como log raiz quadrada de forma a tentar verificar a tentar gerar uma distribuição normal para essa nossa variável y E caso a gente tenha uma variável y que seja categórica nominal ordinal então o ideal é que a gente utilize métodos alternativos então assim como na regressão linear simples na regressão linear múltipla a nossa variável y ela precisa ser o que? Uma variável quantitativa tá? Uma variável numérica E aí como eu falei para vocês a estimação dos parâmetros vai ser feita da mesma forma o que a gente vai buscar agora? Um hiperplano que melhor explique a variabilidade de y lá a gente não buscava uma reta que melhor explicasse aqueles pontos ou seja que os desvios fossem o mínimo possível aqui a gente também vai buscar da mesma forma que os desvios desses pontos ao hiperplano seja que esses desvios sejam o menor possível o mínimo possível então eu posso também utilizar ou o método dos mínimos quadrados ou o método da máxima verossimilhança lembrando que a máxima verossimilhança a gente também consegue estimar a nossa variância ok? Só que aqui eu poderia entrar para vocês né em todos os cálculos e aí vocês iriam ver matrizes enfim mas o enfoque dessa aula é trazer a parte da interpretação da compreensão de como funciona o o modelo ok? Então se vocês tiverem interesse né em um conteúdo mais matemático né em toda uma demonstração vocês podem me avisar que a gente prepara o material sobre isso mas de qualquer forma nas referências finais vocês conseguem é obter essas informações o que é importante aqui para mim é que vocês entendam que todo aquele conhecimento que a gente viu para a regressão linear simples vai ser expandido na estimação dos parâmetros só que agora a gente vai utilizar todo um cálculo com matrizes ok? Bom e aí então tendo determinados nossos coeficientes assim como na regressão linear simples a gente passa a ter o que? Algumas perguntas importantes então determinei meus coeficientes será que pelo menos um dos preditores ele é útil na predição da resposta? Será que todos os preditores ajudam a explicar y ou apenas um subconjunto dos preditores é útil? Então às vezes eu estou colocando lá 20 variáveis mas só 5 delas são importantes para explicar y então quão bem o modelo se ajusta aos dados? Então será que esse meu hiperplano ele está explicando bem essa variabilidade? Dado um conjunto de valores de predição que valor de resposta devemos predizer e quão precisa é a nossa predição? Ok? Então vamos avaliar se esse nosso modelo ele está tendo uma boa capacidade de generalização ok? Então os testes formais eles exigem que nossos erros aleatórios sejam independentes e sigam uma distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado né? Variância constante e aí a gente vai ver o que? Aqueles mesmos testes que a gente viu agora expandidos para uma regressão múltipla então não sei se vocês lembram mas a gente viu que a gente viu a nova sendo utilizada para determinar se o coeficiente beta 1 ele era significativo ou não e aí a gente tinha estatística f associada a estatística f a gente tinha o valor p só que lá a gente só tinha uma variável explicativa então consequentemente a nova né? ela fornecia para a gente o que? um resultado similar ao teste t então o teste t ele era utilizado para avaliar cada coeficiente e a nova para avaliar a regressão de maneira geral mas como a regressão linear simples só possuía um coeficiente ela fornecia o mesmo resultado agora que a gente tem várias variáveis preditoras né? a nova ela já vai apresentar um resultado diferente do teste t porque o teste t vai ser utilizado para avaliar cada coeficiente e a nova vai ser utilizada para avaliar a regressão de maneira geral então a hipótese né? as hipóteses desse teste são hipótese nula de que os coeficientes são iguais a zero ou seja nenhum coeficiente ali é diferente de zero consequentemente nenhuma variável explicativa é significativa para o modelo e a hipótese alternativa de que pelo menos um coeficiente é diferente de zero então a ideia é a mesma lembra que lá na nova da estatística a gente falava o que? que as médias elas são iguais ou pelo menos uma média difere então o raciocínio é o mesmo só que aqui a gente está utilizando os coeficientes então os coeficientes são iguais iguais a zero na hipótese nula e na hipótese alternativa de que pelo menos um coeficiente ele é diferente de zero ou seja ele é significativo então se a gente rejeitar a hipótese nula significa então que pelo menos uma variável preditora ela é significativa ela contribui significativamente para o modelo certo? então se pelo menos uma delas contribui a gente já sabe o que? então bacana existe alguém ali que vai ser importante para explicar aquela variável e como que a gente vai identificar essas variáveis com o teste T que a gente vai ver daqui a pouquinho então nesse nesse teste de significância da regressão a gente vai continuar tendo aquelas variâncias aquela variação que é dividida em duas e a soma delas enfim a gente vai ter aquele mesmo raciocínio daquele nosso quadro da nova com a estatística F então a soma dos quadrados total ele vai ser dividido na soma dos quadrados devido a regressão ok? que a gente vai representar aqui de S e S R e na soma dos quadrados dos resíduos certo? e a razão F ela vai ser dada pelo quadrado médio ok? e aí a gente vai verificar o que? se a minha estatística F calculada ela for maior que a minha estatística F tabelada a gente vai rejeitar a hipótese nula né? só que a gente sabe que com os softwares hoje em dia a gente não precisa mais utilizar a tabela ele já fornece pra gente o valor P e aí dependendo do nosso nível de significância a gente rejeita ou não a hipótese nula então aquele quadro da regressão linear simples da nova que é o mesmo quadro que a gente conhece da nova lá dos testes de hipóteses permanece o mesmo tá? sendo a nossa razão F dada pela divisão dos quadrados médio ok? então do quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio residual né? dos resíduos bom e aí outra coisa interessante também é que às vezes quando a gente tem um subconjunto específico de coeficientes né? de variáveis às vezes a gente quer testar né? se esse subconjunto ele é zero então o raciocínio é o mesmo tá? a nossa hipótese nula vai ser o que? de que os coeficientes eles são iguais a zero e a hipótese alternativa é de que pelo menos um deles né? é difere de zero então neste caso o que a gente tá fazendo é a gente tá ajustando o segundo modelo que usa todas as variáveis exceto aquelas que não estão presentes no nosso subconjunto tá? e a ideia é ver se deixa eu ver se tem mais um slide sobre isso não a ideia é ver se é aquele modelo reduzido ele difere ou não do nosso modelo completo então vamos imaginar o seguinte eu tenho um modelo completo né? então sei lá dez variáveis criei meu modelo com todas as dez variáveis explicativas certo? e vi lá aqui por exemplo aquele modelo de regressão era significativo então pelo menos um dos coeficientes ali de fato era diferente de zero fui e tomei um subconjunto específico de cinco variáveis e aí né tenho agora o modelo reduzido a ideia é ver se esse modelo reduzido ele difere ou não do nosso modelo completo tá? porque se ele né representar ele trazer essa mesma essa mesma significância então a gente pode trabalhar com o modelo reduzido porque a ideia gente é sempre é exercer a parcimônia o que seria isso? é sempre a gente trabalhar com modelos mais simples que sejam capazes de explicar da mesma forma que o modelo mais completo ok? porque o modelo parcimonioso ele sempre vai ser mais fácil primeiro de ser gerado porque a gente vai precisar de menos variáveis então a gente vai precisar coletar menos informações ele vai ser mais simples na interpretação então se eu tenho menos variáveis eu consigo interpretar melhor aquele né aquelas relações o que cada variável tá explicando na minha variável resposta além de ser mais rápido computacionalmente tá? então o modelo parcimonioso ele sempre vai ter mais vantagens do que desvantagens então a gente sempre busca um modelo mais parcimonioso depois eu vou mostrar pra vocês na prática tá? no R como que a gente faz essa comparação utilizando a nova tá? de um modelo completo com um modelo reduzido bom bom então se determinamos que pelo menos uma das variáveis preditoras ela é importante a gente precisa descobrir quais né ou qual é essa variável que é importante pro modelo tá? adicionar uma variável ao modelo de regressão sempre faz com que aquela soma né da regressão aumente e a residual diminua devemos decidir se o aumento nessa soma da regressão é suficiente para garantir o uso da variável adicional no modelo então lembrando aqui ó SSR é a soma dos quadrados devido a regressão e SSR é a soma dos quadrados dos resíduos ok então assim como a gente viu lá no coeficiente de determinação o que que acontece toda vez que você adiciona uma variável o coeficiente de determinação ele vai aumentar mas será que esse aumento ele é interessante pro meu modelo eu tô tornando meu modelo mais complexo será que aumentar essa complexidade vale a pena tá? então é isso que a gente vai avaliar então a adição de uma variável também aumenta a variância de Y estimado ok portanto devemos ter o cuidado de incluir apenas as variáveis que tem um valor na explicação da resposta além disso adicionar uma variável sem importância pode aumentar o quadrado médio residual que pode diminuir a utilidade do modelo então pra gente determinar quais coeficientes são significativos pra nossa regressão a gente vai utilizar o teste T então assim como a gente fazia na regressão linear simples a gente vai fazer aqui na regressão linear múltipla a gente vai avaliar cada um dos coeficientes então a hipótese nula é de que aquele coeficiente é igual a zero e a hipótese alternativa é de que o coeficiente é diferente de zero então se a hipótese nula não é rejeitada há uma boa indicação de que aquela variável pode ser deletada do modelo ok bom e aí uma etapa importante no modelo de regressão linear múltipla é a seleção de variáveis mais pra frente eu vou apresentar pra vocês algumas metodologias de seleção de variáveis mas aqui nesse conteúdo a gente já vai ver algumas seleções básicas que normalmente já vem junto com os pacotes destinados a modelos de regressão ok mais pra frente a gente vai ver alguns algoritmos interessantes por exemplo o algoritmo genético bem bacana pra seleção de variáveis mas vamos imaginar a seguinte situação idealmente a gente gostaria de realizar a seleção de variáveis experimentando um monte de modelos diferentes então idealmente eu queria o que? testar todas as combinações e procurar aquela combinação que melhor explique o meu fenômeno mas imagine que quando a gente tem duas variáveis explicativas eu posso ter quatro modelos certo porque eu posso ter um modelo simples com uma variável o outro modelo simples com a outra variável então o modelo com a variável x1 o modelo com a variável x2 e eu posso ter um modelo com as duas variáveis modelo x1 e x2 então o total três modelos e eu também posso ter o intercepto certo então sem a variável então com duas variáveis eu posso ter quatro modelos agora imagine quando eu tenho trinta variáveis eu vou ter o que não consigo nem falar isso gente um bilhão mais de um bilhão de modelos isso fica inviável como que a gente vai avaliar todas as combinações possíveis inviável não tem como fazer tem como fazer isso computacionalmente tem mas isso fica fora de cogitação então a gente precisa escolher alguma abordagem automatizada e eficiente para escolher um conjunto menor de modelos a serem considerados então hoje eu poderia fazer algo antes da modelagem que a gente viu lá na etapa de pré-processamento de dados mas eu vou trazer uma aula melhor sobre isso que seria utilizar alguma técnica de filtro então eu poderia pensar já vou ver se essa variável ela é ela tem alguma relação individual com a minha variável resposta e já vou fazer uma filtragem inicial então desses 30 eu já poderia fazer uma filtragem antes mesmo de utilizar a técnica de regressão linear múltiplo tá depois eu poderia utilizar uma técnica do tipo wrapper né que seria junto com o próprio algoritmo de aprendizado de máquina enfim existem várias estratégias aqui eu vou mostrar para vocês algumas que já já estão muito relacionadas a regressão linear múltipla primeira a primeira estratégia são essas estratégias de forward e backward selection então na estratégia forward o que que eles fazem a gente começa com o modelo nulo tá então só com intercepto sem variável explicativa e aí o que que a gente vai fazer a gente vai ajustar k regressões lineares simples então vou fazer um modelo com cada variável linear com cada variável explicativa então vou ter k regressões lineares simples e a gente vai verificar qual aquela variável que vai fornecer para a gente né o menor é a menor soma residual tá então né quem está explicando melhor daquelas k variáveis explicativas feito isso então vamos imaginar é a variável 3 então eu vou acrescentar a variável 3 ao nosso modelo nulo então a gente adiciona esse modelo variável né e faz o que logo em seguida a gente avalia as outras variáveis então o passo a passo é começa com o modelo nulo em seguida ajustamos k regressões lineares simples e adicionamos ao modelo nulo a variável que resulta na soma residual mais baixa tá adicionamos a esse modelo a variável que resulta nessa soma residual mais baixa para o novo modelo de duas variáveis então o que que aconteceu a gente vamos lá de novo a variável 3 apresentou a menor soma residual ok então a gente tem modelo né o modelo nulo mas a variável residual ok agora a gente vai fazer uma combinação dessa variável 3 com todas as outras variáveis que restaram então o modelo de duas variáveis então é a v3 com a v1 v3 com a v2 v3 com a v4 v3 com a v5 e assim até chegar na vk ah então agora quem teve a menor soma foi a v3 que já era aquela que estava né que já tinha sido selecionada com a v7 então fica v3 com v7 agora eu vou testar o que v3 com v7 v1 v3 v7 v2 v3 v7 v4 e vou verificando e vou fazendo isso até que alguma regra de parada seja satisfeita então eu posso utilizar né alguma medida pra é pra definir essa qual foi o melhor modelo né o modelo que teve a melhor combinação ok já na backward selection o que que acontece a gente começa com todas as variáveis tá então a gente começa com o modelo completo aqui a gente começa com o modelo nulo na backward a gente começa com o modelo completo e agora a diferença é que a gente vai retirando as variáveis então a gente remove uma variável com maior valor p ou seja que é menos significativo estatisticamente e aí o novo modelo é ajustado e a variável com maior p é removido e assim sucessivamente até que uma regra de parada seja atingida por exemplo podemos parar quando todas as variáveis restantes tiverem valor p abaixo de um limite tá então essas estratégias de forward e backward depende também tá aqui é valor p aqui é soma residual mas a gente pode utilizar outros critérios para avaliar também as variáveis que estão sendo incluídas ou sendo retiradas ok e a gente pode ter uma estratégia de combinação que é uma seleção mista tá então a gente começa sem variáveis no modelo e adicionamos a variável que fornece melhor ajuste então a gente começou com a ideia do forward continuamos adicionando as variáveis uma a uma naturalmente os valores p para as variáveis podem se tornar maiores à medida que novos preditores são adicionados ao modelo portanto se em algum ponto o valor p de uma das variáveis no modelo ultrapassar um certo limite então removemos essa variável do modelo continuamos a executar essas etapas de avanço e retrocesso até que todas as variáveis do modelo tenham um valor p suficientemente baixo todas as variáveis fora do modelo teriam um valor p grande se fossem adicionadas ao modelo então aqui a gente traz a ideia de adicionar traz a ideia do forward começa do modelo nulo vai adicionando mas ao adicionar se eu verifico o que? que alguma variável passou apresentar um valor p daquele teste t acima de um certo limite eu posso retirar então essa estratégia adiciona mas ela também retira ok? então por isso que é uma mixed selection tá e aí lembra que a gente falou tem o critério de parada como que a gente pode julgar isso né então ah vou parar por aqui não vou retirar mais uma variável vou incorrer mais uma variável existem algumas estratégias as três mais utilizadas são o critério de acaique o critério beisiano e o r quadrado ajustado eu vejo muito né assim como experiência a utilização do AIC e do BIC tá então eles levam em consideração não só a questão da soma residual mas eles levam em consideração o número de preditores tá então é claro lembra que eu falei pra vocês o é a soma né da regressão ela sempre vai aumentar conforme eu vou adicionando variáveis explicativas isso é claro tá assim como o r quadrado ele sempre vai aumentar conforme eu vou adicionando variáveis explicativas mas eu preciso levar em conta o que o número de variáveis será que esse aumento às vezes de 1% né de explicação vale a pena ao incluir 5 variáveis provavelmente não vale tá então o critério de informação de AICAIC e o critério de informação beisiana eles vão levar o número de preditores em consideração tanto que se vocês verem observarem aqui né eu tenho o número de preditores na fórmula tá ok então essa é a ideia do desses dois critérios e a gente também tem o r quadrado ajustado que a gente já sabe que leva em consideração também o número de preditores por isso que é sempre melhor olhar o r quadrado ajustado do que o r quadrado múltiplo ok então se eu vou comparar dois modelos de regressão linear múltipla eu não vou olhar o r quadrado múltiplo eu vou olhar o r quadrado ajustado porque está levando em conta o número de preditores bom então falando novamente do r quadrado ajustado né então ele leva o número de preditores eu vou até depois mudar essa fórmula e colocar aqui k né pra padronizar a letra que a gente está usando já que k é a letra que a gente definiu aqui na aula como o número de preditores então r quadrado ajustado penaliza a adição de termos que não são úteis por isso é muito útil na avaliação e comparação de modelos de regressão então estou comparando modelos de regressão olhem o r quadrado ajustado ok assim como eu já tinha falado pra vocês na regressão linear simples bom e aí a regressão ela é caracterizada né por a regressão linear múltipla assim como a regressão linear simples a variável resposta ela é numérica mas eu também preciso que as variáveis explicativas sejam numéricas tá mas o que que eu faço ah então não posso usar variáveis categóricas no meu modelo não posso utilizar sexo por exemplo posso utilizar nível de escolaridade pode mas pra isso a gente vai criar as chamadas variáveis dummy tá as variáveis dummy elas são incorporadas nos modelos de regressão com o objetivo de representar o efeito desses fatores ok então no caso do sexo que a gente tem masculino e feminino é tranquilo a gente vai representar uma categoria como 0 e a outra categoria como 1 então o fato de ser 0 ou 1 o que que ele vai indicar ele vai indicar se aquela né se aquele fator está presente ou não então se eu estou falando lá pra essa variável sexo meu valor é 0 e 0 atribui a masculino então eu já sei que o que que eu estou avaliando o impacto do sexo ser masculino se é 1 o impacto de ser feminino mas se eu tiver uma variável que tenha 3 ou mais categorias então a gente vai precisar criar k menos 1 variáveis então se eu tenho 3 categorias vou precisar criar 2 variáveis dame 5 4 variáveis e assim né pra qualquer valor de k então vamos imaginar a seguinte situação eu tenho uma variável chamada etnia com 3 categorias asiático caucasiano e afro americano então se eu tenho 3 categorias eu vou precisar criar o que 2 variáveis dame então eu poderia falar né a primeira variável dame ser né 1 se a pessoa for asiática e 0 se a pessoa não é asiática então eu vou colocar aqui tá que eu vou chamar aqui de x1 e x2 ok então na variável x1 eu estou me referindo a ser ou não ser asiático na variável x2 eu estou me referindo a ser ou não ser caucasiano então 1 é caucasiano e 0 é o que não é caucasiano então imaginem que eu tenho o seguinte 1 aqui e 0 aqui então 1 para x1 significa o que é uma pessoa asiática e 0 para x2 é o que não é uma pessoa caucasiana então o que que eu tenho uma pessoa asiática deixa eu ver se eu consigo vamos lá x1 x2 1 e 0 asiático ok agora vamos imaginar o seguinte 0 e 1 o que que eu tenho a pessoa ela não é asiática mas a pessoa é caucasiana então caucasiana ok e a outra combinação vai ser o que eu posso colocar aqui 0 e 0 então se a pessoa ela não é asiática e ela não é caucasiana ela é afroamericana então se a gente tem essa única variável qualitativa para o nosso modelo como que ficaria beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais o nosso erro então o beta 1 aqui vai representar para a gente a diferença no valor médio de y entre as categorias asiática e afroamericana ok então né se eu tenho beta 0 e beta 1 no meu modelo significa o que que x2 vale 0 tá então é uma diferença no valor médio de y entre as categorias asiática e afroamericana se eu tenho beta 0 mais beta 2 significa que x1 vale 0 e x2 vale 1 então eu tenho uma diferença o que entre caucasiano e afroamericano e agora se beta 1 e beta 2 não estão no modelo significa o que que x1 vale 0 e x2 vale 0 então beta 0 é o valor médio de y para afroamericanos tá afro ok ok então eu transformei aquelas três categorias em duas variáveis que vão representar né numericamente essa ideia de ser asiático caucasiano ou afroamericano tá então para regressão né para essas regressões tanto a regressão linear simples quanto a regressão linear múltipla eu preciso fazer essa transformação eu acho que isso eu não cheguei a mencionar na aula de regressão linear simples tá mas levem isso também em consideração até porque aqui nesse nosso exemplo seria um modelo de regressão linear simples passou a ser uma regressão múltipla porque eu criei essa variável dummy tá bom e aí a gente pode né assim como na regressão linear simples tem alguns problemas no nosso modelo porque alguns pressupostos foram violados então eu posso ter o problema de não linearidade entre né o nosso modelo e a nossa resposta correlação dos erros lembrando gente que é o que que os erros sejam não correlacionados sejam independentes certo variância não constante dos termos de erro que é o problema da heterossedasticidade a presença de outliers a presença de pontos de alta alavancagem e o problema de colinearidade esse problema a gente não viu na regressão linear simples porque a gente só tinha uma variável explicativa agora aqui quando a gente tem mais de uma variável a gente pode ter esse problema de colinearidade então basicamente tudo isso que eu vou falar aqui a gente já viu para regressão linear simples mas é bom para a gente fixar o conceito então o modelo de regressão linear assume que existe uma relação linear entre os preditores e a resposta então gráficos residuais são uma ferramenta gráfica útil para identificar essa não linearidade no caso de um modelo de regressão múltipla uma vez que existem múltiplos preditores nós plotamos os resíduos versus os valores preditos ou ajustados idealmente o gráfico residual não mostrará nenhum padrão discernível a presença de um padrão pode indicar então algum problema no aspecto do modelo linear então se a gente observar esse primeiro caso eu consigo claramente ver uma estrutura aqui que parece ser quadrática indicando que essa estrutura ela não foi o que explicada pelo modelo tá então esse formato de U ele indica uma forte uma forte presença de não linearidade dos dados e aí o que a gente poderia tentar como estratégia tentar usar transformações lineares nos preditores então utilizar um log uma raiz quadrada ou um termo ao quadrado um termo ao cubo ok pra que a gente tente captar essa não linearidade quando a gente faz né já essa essa estratégia então nessa segunda imagem aqui a gente já utilizou um termo quadrático o que que aconteceu eu já começo a perceber aquela estrutura de U bem reduzida então parece que eu já tô conseguindo explicar melhor essa não linearidade ok então sugere que o termo quadrático melhora o ajuste aos dados com relação com relação ao problema de correlação né se houver essa correlação entre os termos de erro os erros padrão calculados para os coeficientes de regressão estimados tenderão a subestimar os erros verdadeiros gerando dois problemas intervalos de confiança e predição mais estreitos então vai dar essa ideia de que eu tô tendo algo né melhor estimado e menores valores p associados ao modelo pode nos levar a concluir erroneamente que um parâmetro é estatisticamente significativo então a gente precisa ter essa avaliação de correlação se os termos de erro estiverem correlacionados podemos ter um senso de confiança indevido em nosso modelo esse tipo de problema como eu já disse pra vocês ele é comum em dados de séries temporais né então um valor está correlacionado está relacionado ao termo anterior por exemplo tá e aí pra determinar se esses nossos erros estão correlacionados podemos traçar os resíduos do nosso modelo em função do tempo então se os erros não estão correlacionados a gente não vai observar nenhum padrão mas se tiver correlacionado positivamente a gente começa a perceber que os resíduos próximos eles podem ter valores semelhantes então no primeiro caso né quando a gente fez esse esse plot dos resíduos a gente percebe o que que não há uma evidência de uma tendência relacionada ao tempo tá agora no segundo gráfico a gente já começa a perceber o que uma certa né o que uma certa relação entre esses erros tá opa peraí gente o que eu fiz pronto então até se a gente calcular essa correlação aqui essa minha correlação foi igual a 0 e aqui a gente teve uma correlação de 0.9 se vocês lembrarem lá de correlação uma correlação altíssima ok problema da heterossedasticidade a gente pode avaliar né por meio daquele gráfico de resíduos versus valores ajustados e identificar a presença daquele formato de funil ok então se eu começo a perceber esse formato de funil isso já indica problema de heterossedasticidade como estratégia o que a gente pode fazer é aplicar né alguma transformação como aplicar um log uma raiz quadrada no y na variável resposta então a não linearidade eu aplico nos preditores heterossedasticidade eu aplico na variável resposta tá então os resíduos agora parecem ter variância constante embora haja alguma evidência de um leve relacionamento não linear nos dados mas olha como já a gente já retirou aquele padrão né aquele formato de funil bom a questão dos outliers a gente também viu na regressão linear simples certo eles podem ter pouco efeito no ajuste dos mínimos quadrados mas podem aumentar o erro padrão dos resíduos e reduzir o r quadrado coeficiente de determinação então a gente pode ver por meio daqueles gráficos de resíduos né ou resíduo padronizado pelos valores ajustados e a gente vê que esses se existe algum valor né que ultrapassa em três né são maiores que três possivelmente esses valores eles são outliers tá e aí a gente precisa ter um certo cuidado porque se a gente acha que esse outlier realmente ele foi devido a um erro tá a gente pode remover essa observação mas se a gente não tem essa certeza a gente precisa tomar um cuidado porque esse outlier ele pode indicar a deficiência no modelo por exemplo a falta de um preditor tá então talvez exista uma outra variável que não está incluída no modelo que explicaria né o fato desse dessa observação estar com um resíduo muito alto né então se a variável estivesse presente o modelo já ia capturar melhor aquela variabilidade e esse essa observação não seria um outlier temos o problema também dos pontos de alta alavancagem lembra ponto de alta alavancagem quando ele tem o valor de x em comum então a gente compara a média de x dos pontos ela está muito distante do valor de x desse ponto então que seria um ponto de alta alavancagem e aí o que a gente utiliza muito é a distância de Cook que a gente também viu para regressão linear simples ok e por fim a colinearidade que a gente não tinha esse problema na regressão linear simples mas agora a gente tem aqui na regressão linear múltipla a colinearidade ela está relacionada no problema de relacionamento entre variáveis preditoras então por exemplo se eu pego a variável altura e a variável IMC provavelmente elas estão muito correlacionadas por quê? porque a altura é utilizada no cálculo de IMC tá então eu vou estar trazendo informações semelhantes para o meu modelo ok presença de colinearidade pode representar problemas do contexto de regressão uma vez que pode ser difícil separar os efeitos individuais de variáveis colineares na resposta além disso a colinearidade ela pode ter sérios efeitos nas estimativas os coeficientes de regressão e na aplicabilidade geral do modelo estimado então por exemplo se eu pego aqui a variável limite com idade a gente não observa um padrão entre elas então se elas são variáveis preditoras bacana cada uma tá o quê? pegando um pouco representando vai trazer alguma informação diferente para o meu modelo mas se eu vejo a variável rating com limit o que a gente percebe? uma relação altamente linear entre elas então elas estão altamente correlacionadas e se essas variáveis estão altamente correlacionadas a gente diz que elas são colineares ok então algumas indicações para a gente começar a perceber essa presença de colinearidade são coeficientes de correlação muito próximos de menos 1 ou 1 certo grandes alterações nas estimativas dos coeficientes de regressão quando um preditor é adicionado ou retirado do modelo ou quando uma observação é alterada ou eliminada coeficientes de regressão apresentam sinais algébricos opostos ao esperado a partir do conhecimento teórico rejeição da nossa hipótese nula mas nenhuma rejeição das hipóteses né então rejeição da hipótese nula lá da nossa nova mas nenhuma rejeição das hipóteses do teste t ou seja diz que né que existe pelo menos um coeficiente significativo mas quando eu avalio cada coeficiente de maneira independente eu não eu não não rejeito nenhuma hipótese então não identifico qual é esse coeficiente significativo variáveis explicativas que teoricamente são consideradas importantes apresentam coeficientes de regressão com estatística t muito baixa e erros padrão dos coeficientes de regressão muito altos então aqui são alguns né algumas indicações dessa presença de colinearidade a mais fácil de identificar é a primeira em que a gente pode avaliar uma correlação né para a par entre as variáveis explicativas bom então agora a gente vai ver algumas formas de detecção da colinearidade que são mais utilizadas no dia a dia na prática né a primeira coisa que a gente pode fazer é utilizar a matriz de correlação dos preditores isso R faz pra gente de uma maneira bem simples né então quando a gente perceber que existe um alto valor entre as variáveis preditoras então isso está representando uma alta correlação entre esse par de variáveis explicativas indicando então essa presença de colinearidade só que às vezes tá a gente não consegue identificar todos esses problemas de colinearidade porque a gente pode ter uma colinearidade não só entre duas variáveis mas entre três ou mais variáveis tá então mesmo que um par não tenha uma correlação particularmente alta então vamos supor eu peguei idade com altura né e nesse meu exemplo eu não identifiquei uma correlação muito alta mas pode ser que quando eu vejo altura idade peso eu encontre uma correlação alta então a gente tem um problema de multicolinearidade quando eu estou considerando o que três ou mais variáveis e pra gente avaliar esse problema de multicolinearidade a gente vai utilizar o fator de inflação da variância que é o VIF tá esse VIF ele é um fator de variação da razão de variância de beta né então o nosso beta ajustado beta estimado perdão quando ajusta o modelo completo dividido pela variância desse beta estimado se ajustado sozinho então o menor valor possível para o VIF é um o que indica a completa ausência de colinearidade tá então a gente vai avaliar esse VIF para cada variável preditora ok então quanto maior esse VIF mais severa a multicolinearidade e aí com relação ao ponto de corte isso depende muito tá alguns autores falam que valores acima de 4 5 já indica esse problema de multicolinearidade alguns autores já indicam um valor acima de 10 ok então isso vai ficar muito a critério do do pesquisador ok mas então esse esse fator de inflação ele vai trazer para a gente essa ideia desse problema de multicolinearidade então a gente vai ver também lá no R como que a gente obtém esse VIF que é 1 né que é dado por 1 dividido por 1 menos o coeficiente de determinação bom e aí identifiquei esse problema de multicolinearidade o que que eu posso fazer duas soluções simples são primeiro eliminar uma das variáveis tá então isso pode ser feito sem muito comprometimento com a regressão já que a presença de colinearidade implica que as informações que essa variável fornece sobre a resposta são redundantes na presença das outras variáveis ou uma outra estratégia que é um pouquinho mais complexa mas nada muito complicada é combinar as variáveis colineares em um único preditor então se eu percebo que essas variáveis elas possuem essa correlação eu crio uma nova variável parte delas e removo essas variáveis que estão trazendo esse problema de multicolinearidade ok gente então essas foram as referências tá se vocês tiverem interesse de olhar mais essa essa etapa de desenvolvimento dos métodos de estimação eu recomendo pra vocês esse livro ok dessa segunda referência e é isso então no próximo vídeo a gente vai ver a regressão linear múltipla na prática é isso obrigada a gente vai a gente vai e aí a gente vai